E o problema continua. O seu João José Ribeiro, de 90 anos, está internado aqui no Cais Amendoeiras, à espera de uma UTI. A filha dele fala da situação precária que ele está vivendo. É complicado chegar e ver ele naquela situação. É muito complicado, muito constrangedor e muito triste. Ele está bem debilitado, não está bem. E uma coisa que eu quero falar, o hospital aqui, o Cais, ele está sendo muito bem atendido, o pessoal está sempre em cima, medicado. Mas o que ele necessita realmente, eles fazem aqui, eles podem fazer, mas o que ele precisa, a saúde não concede. O que ele realmente necessita é de uma vaga para o hospital, para ele poder fazer todos os exames que assim for preciso. Qual é o problema que ele tem no pulmão? Ele tem um, o médico falou que é uma massa pulmonar. E está acarretando tudo com ele? Tá. O que ele está sentindo? Ele está bem debilitado, né? Ele está bem fraquinho, ele quase não fala. Segundo informações, os vereadores responsáveis pela CEI da saúde, existem aí mais vagas sobrando do que é o necessário. Afinal, aqui em Goiânia, neste momento, 27 pessoas aguardam por UTI e no estado inteiro, cerca de 61 pessoas estão na fila aguardando. Seria um número bem maior de vagas para essas pessoas. Essas pessoas seriam poucas mediante a quantidade de vagas. Cadê essas vagas? Onde está? Quem está com elas? Por que não libera? Se você paga imposto, paga tudo que o governo pede e precisa, quando você precisa, como você vai achar? A senhora acredita que os hospitais poderiam estar escolhendo pessoas, falar assim, vamos salvar essa criança porque ela ainda tem a vida inteira pela frente. E o seu pai, aos 90 anos, a gente sabe que agora para frente é o momento dele descansar, ter um final mais tranquilo. Acredito sim, porque eles estão escolhendo vagas, mas uma vida não se julga, gente.